O sucesso nem sempre é uma questão de grandeza. É uma questão de consistência. O trabalho árduo e consistente leva ao sucesso. A grandeza virá. A coisa mais poderosa que posso ser é ser eu mesmo. Sempre me perguntam, qual é o segredo do sucesso? Mas não há segredos. Seja humilde. Tenha fome de aprender. E seja sempre o trabalhador mais esforçado. Deixe o seu ego na porta. O ego pode ser o grande inibidor do sucesso. Ele pode matar oportunidades e pode matar o sucesso. Não só acho que ser gentil e gentil é fácil, mas ser gentil, na minha opinião, é importante. Gosto de usar os tempos difíceis do passado para me motivar hoje. A atitude e o entusiasmo desempenham um papel importante na minha vida. Fico entusiasmado com as coisas que me inspiram. Também acredito em rir e em me divertir. Descobri que, com a depressão, uma das coisas mais importantes que você pode perceber é que não está sozinho. Com determinação e um pouco de talento, você pode mover montanhas. Eu sei. Consegui. Em cada esquina, proteja sempre o motor que o alimenta. A vida é tudo menos previsível. Se eu te amo, mostro que te amo todos os dias. Pequenas coisas, grandes coisas. Eu não sou The Rock. Sou Dwayne Johnson. A nutrição é muito importante. Nunca é demais enfatizar. Sempre vi os socorristas como heróis desconhecidos e pessoas muito especiais porque, quando todos os outros estão fugindo do perigo, eles se deparam com ele. Aprendi a nunca dizer nunca. Malhar é a âncora do meu dia. Fui criado por mulheres fortes e esse DNA está na minha filha e na minha esposa. Minha mãe limpou banheiros por muito tempo e já tinha visto muitas coisas terríveis, mas ainda era a força da nossa família. E há mulheres assim em todo o país, em todo o mundo, que mostram esse tipo de fortaleza.